Bem amigos da CJBR, aqui quem fala é o Leo E voltamos em definitivo para o meu primeiro vídeo sobre a DLC Senna Sempre Aqui no jogo Horizon Chase Turbo Temos aqui, olha só, várias campanhas A campanha do Senna, Hulk, Summer, tem campanha por vir Só que eu vou focar na campanha do Senna Temos aqui informações sobre o Senna Na diversidade, alguns desistem, enquanto outros batem recordes Ayrton Senna da Silva, malandragem Temos um pouco aqui da história do Ayrton Senna Tem informações também sobre o Instituto Ayrton Senna Tem até um QR Code ali Temos o Campeonato Mundial para jogar E o Modo Carreira Eu vou jogar sozinho? Vou jogar aqui no Modo Carreira Um novo competidor se junta ao maior campeonato de corridas do mundo Com um carro pouco competitivo e um time pequeno Você precisa mostrar seu talento para atrair a atenção de equipes melhores 1984 Vamos correr no Brasil! Primeiro! Que legal! Primeiro vamos correr no Brasil Estamos vendo aqui o início da carreira do Ayrton Senna O Ayrton Senna começou na Fórmula 1 com um carro como esse aí, o Toleman Pouca gente lembra desse carro, porque era um Fusca na Fórmula 1 Só que o Ayrton Senna chegou a fazer alguns milagres aí com esse carro Olha que legal! Muito legal, hein? Muito legal! Esse jogo aqui remete aos jogos antigos de corrida que a gente tinha na época do Mega Drive Super Nintendo e nos fliperamas também, tá? Então é pra ter esse gráfico remetendo a essa época Só que você tem uma jogabilidade muito mais aprimorada Lembra um pouco o Enduro? É o estilo de Enduro O jogo é difícil? Nossa, é muito difícil Não, não é um jogo difícil, muito difícil É um jogo que você tem que ter reflexos sobre-humano Você tem que ser aí um X-Men pra você conseguir ir bem aqui nesse jogo Muito legal, o visual é bonito E a parte sonora, a parte musical bem legal também Vou deixar um pouquinho pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí A musiquinha é muito legal e eu já estou na quarta posição, Engileu Sena do Brasil. Olha só, o terceiro colocado, a minha frente, faz a curva por fora, vou tentar eu por fora, fiz a ultrapassagem. Velíssima ultrapassagem, queima o pneu na curva, vai em alta velocidade, ali já entra na curva. Faz a curva bonitinho, tem que pegar um pouco de combustível, peguei combustível. Curva para a direita, faz bonito, quase que saiu, não saiu, olha só, liga o turbo, Sena do Brasil. Última volta na terceira posição, vai tentar a ultrapassagem, tenta por fora, deu uma encostada, pneu com pneu. Saiu na desvantagem, a Toleman aí de Ayrton Senna saiu na desvantagem. A McLaren aí na frente, passa a McLaren, Ayrton Senna já é o segundo colocado. Se perdeu um pouquinho, saiu pela grama, as curvas são muito fechadas, quase que saiu de novo. Pegou aqui a reta, curvinha para a esquerda, curva leve, tranquilo. Combustível está baixo, vai acabar o combustível, vai ter pane seca, Ayrton Senna. Ayrton Senna precisa fazer uma parada, parada, parada é difícil, hein? Parada no box aí, olha a ultrapassagem por fora, ai meu Deus, eu fui feito para vencer. As frases são muito legais, o combustível está acabando. Eu estou desesperado, eu preciso ultrapassar esse cara, olha o combustível aqui, olha a ultrapassagem, olha a ultrapassagem. Ayrton Senna do Brasil, primeiro lugar, primeiro lugar, Ayrton Senna, troféu de ouro, legal, porque eu estou fazendo jus aqui, honrando o legado. Olha que legal, ali tem os nomes, são referências, né? As escuderias, olha ali, McKenna, McKenna é uma referência a McLaren. Cavale ali, Cavale, obviamente, é uma referência a Ferrari. Sakura, talvez seja uma referência a Honda, não sei, né, equipe japonesa, mas várias referências ali. Belone, será que é uma referência a Benetton? Ou talvez a Jaguar? Não sei, até os nomes, né? Nicoladeque, será que é uma referência ao Nick Lauda? Até os nomes ali, não são os nomes reais, nem das pessoas, nem das equipes, mas nós temos referências aí. A próxima, nossa, África do Sul, a próxima corrida na África do Sul, preciso pelo menos terminar em terceiro lugar. Olha que legal, a Toleman, que o Ayrton Senna correu no seu primeiro ano na Fórmula 1, era assim, tá? Ela era branca, não era exatamente assim, mas era branca, com detalhes em azul e vermelho. Você pode ter aqui a visão em terceira pessoa do carro, ou ter a visão em primeira pessoa, se você quiser, a visão ali dentro do carro, né? Eu, particularmente, não gosto, eu gosto da visão atrás do carro. Olha que legal, olha a velocidade, tá muito bacana o jogo, e nós vamos acompanhar aqui a trajetória do Ayrton Senna nos quatro carros que ele pilotou na Fórmula 1. Nas quatro equipes, né? Ele pilotou mais carros, mas nas quatro equipes, onde ele teve contrato a Toleman, depois a Lotus, McLaren e, por fim, a Williams. Nas quatro equipes, né? Ele pilotou mais carroso, mas nas quatro equipes, né? Nas quatro equipes, né? Ele pilotou mais carroso, mas nas quatro equipes, né? Um.. Abertura Abertura E essa agora é a última curva fechada, quase 180 graus combustível aqui, eu não preciso mais, vamos na reta, uma curva levinha à direita, agora é só reta, vamos para a terceira posição do Ayrton Senna, troféu de bronze, tá bom, tá bom, bem difícil essa pista, hein? Olha lá, McLaren, a dobradinha da McLaren lá em primeiro e segundo, não temos os nomes reais, é claro, e agora vamos correr na Bélgica, o grande prêmio da Bélgica, o GP da Bélgica, pegar todas as moedas é muito difícil, aqui eu tenho três perks, tá? Eu posso escolher, vocês viram ali, toda vez que eu vou entrar na corrida, eu posso escolher entre três vantagens, a primeira vantagem é você ser melhor nas curvas, o teu carro responde melhor nas curvas, a segunda vantagem é você ser mais rápido nas retas, E a terceira vantagem é você ter um turbo a mais, então tem três vantagens, olha que legal o horizonte, por isso que se chama Horizon Chase, né? Caçando o horizonte, uma coisa assim, bem legal como se pronuncia o horizonte, legal ali a homenagem, O Ayrton Senna merece todas as homenagens do mundo, né? Um herói realmente no nosso país, e o Brasil faz muitas homenagens a muitos idiotas, e quase não faz homenagem a um herói realmente, a um gênio da Fórmula 1, Aliás, fiquei um pouco chateado com o jogo, porque no começo aparece uma mensagem ali do Ayrton Senna, que eu li pra vocês, né? E aparece escrito, considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos, considerado um dos maiores pilotos? Não, o maior piloto de todos os tempos, de toda a história da Fórmula 1, tá? Ah, o Schumacher não foi melhor? Não, não foi, o Lewis Hamilton, ah, pelo amor de Deus, né gente? O Lewis Hamilton tem que ser melhor que o Schumacher, antes de querer ser melhor que o Ayrton Senna, né? Pelo amor de Deus, o Manuel Fangio foi melhor? Não, o Ayrton Senna é o melhor corredor de Fórmula 1 de toda a história, o maior piloto da história da Fórmula 1, tá? É o Pelé da Fórmula 1, tá? Ou o Pelé, ou o Ayrton Senna do futebol, alguma coisa assim. Legal que a gente vê o capacetinho característico do Ayrton Senna com as cores do Brasil, Ayrton Senna foi um cara que fez muito pelo Brasil, divulgou muito o país, sempre com a nossa bandeira, se mostrava, né, porque muita gente em muitos países achavam que aqui no Brasil só tinha macacos, tá? E o Ayrton Senna mostrava uma imagem diferente do Brasil, um homem culto, um homem que falava outras línguas, inteligente, manjava muito de mecânica, então ele mostrava um brasileiro que grande parte do mundo não conhecia nessa época, tá? Então ele fez muito pelo Brasil, ajudou muito pelo Brasil, usava as cores, isso tem uma história, não foi bem uma escolha do Ayrton Senna, Foi mais ou menos, né? Esse capacete do Ayrton Senna, eu acredito que seja o capacete mais icônico de toda a história da Fórmula 1. E ele começou a usar esse capacete em 1978, o Ayrton Senna começou correndo de kart, como a maioria dos pilotos, né? E em 1978, ele foi disputar um mundial de kart na Europa e a regra exigia que o piloto usasse um capacete com as cores da bandeira do seu país. Então o piloto italiano usava lá verde, branco e vermelho. O piloto da Inglaterra usava a bandeira da Inglaterra, o piloto da Alemanha usava a bandeira da Alemanha no capacete. Isso era uma regra desse mundial de kart aí, que aconteceu em 1978, era uma regra. Então todo piloto tinha que usar as cores da bandeira do seu país no capacete. O Ayrton Senna usou por causa dessa regra, gostou e adotou esse capacete desde então, desde 1978 em diante. Ele usou esse capacete aí com as cores do Brasil. Terceiro lugar de novo, tá bom, subi no pódio, todas as vezes, consegui um primeiro lugar. Eu tô correndo de Toleman, tá gente? Só pra constar, eu tô correndo de Toleman. Riviera França... Ah, Riviera Francesa. Riviera Francesa, vamos ver. Onde que é aí? Que legal, muito bacana. Vários nomes, como eu falei, são referências. Aqui você escolhe, né, o perk que você quer, a vantagem que você quer. Três vantagens aí, ou vantagem no controle, ou velocidade final, ou turbo extra. E agora nós vamos correr na chuva na Riviera Francesa. Obviamente é uma referência a Mônaco, né? Aqui é uma referência a Mônaco. Muito legal, o jogo tá muito bacana. Já aproveita aí pra deixar um like no vídeo, não vai esquecer. Clica aí no gostei e inscreva-se no canal Consoles e Jogos Brasil, ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engie Léo, ou Leonardo, me chamam aqui das 13 maneiras. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho aí, pra você não perder os próximos vídeos. Como eu falei pra vocês, esse jogo vai contar a história, essa DLC vai contar aí um pouco da história do Ayrton Senna, de toda a sua carreira. Estamos aqui em 1984, olha o túnel aí, de Mônaco. Estamos em 1984, correndo de Toleman. Um ou dois anos antes, eu não lembro direito, o Ayrton Senna tava na Fórmula 3, se eu não me engano, na Fórmula 3. Ele fez uma corrida na Europa, já que estamos aqui na Europa, ele fez uma corrida inteira, ele entrou na corrida e tal, né? E ele, acho que na primeira curva, na primeira volta, ele perdeu os freios do carro. Ele perdeu os freios, o carro tava sem os freios. E ele fez a corrida toda sem os freios, ele informou que tava sem os freios. E ele fez a corrida toda sem os freios, fez ultrapassagem e terminou em primeiro lugar. E os mecânicos não estavam acreditando. Falou, não, ele não perdeu os freios, tá? Porque é impossível a pessoa ganhar uma corrida sem os freios. E aí terminou a corrida, os mecânicos olharam as pastilhas de freio, elas estavam geladas, geladas. Pastilhas de freio de carro de Fórmula 1, Fórmula 3000, aquece absurdamente. Eu tô fazendo, inclusive, um trabalho, né? Tô acompanhando, na verdade, acompanhei, não estou fazendo. Acompanhei um trabalho de pastilhas de freio de Fórmula 1 no meu doutorado. Acompanhei um trabalho bem legal com o cara da FIA, que tá estudando comigo, né? Tá lá no Mackenzie também. Muito legal, muito legal mesmo. E é um absurdo o que essas pastilhas aí, o que o disco, o que tudo isso aí aquece. E os caras pegaram lá todo o conjunto frio. O cara correu a corrida toda e ganhou sem freios, tá? Sem freios. Pra você ver o mágico, aí fala, ah, mas será que o Schumacher era melhor? Não era. O Schumacher era tão bom, se aproximou do Ayrton Senna, mas não era o Ayrton Senna, tá? Muito menos o Lewis Hamilton, pelo amor de Deus, tá? Ayrton Senna corria muito bem aqui em Mônaco, em vários outros circuitos da Europa. Silverstone, por exemplo. Silverstone. O Ayrton Senna, ele venceu, na Fórmula 3, ele venceu nove vezes seguidas em Silverstone, na Inglaterra. Nove vezes seguida. O pessoal chamava Silverstone de... Era Silverstone, um negócio assim, que eles chamavam, que era uma brincadeira com Ayrton Senna da Silva, né? Então eles chamavam Silverstone de Silverstone. Faziam essa brincadeira aí com Ayrton Senna. Nossa, você tem que ter realmente reflexos sobre-humano nessa bagaça aqui. Não é fácil não, hein? Não é nem um pouquinho fácil. Bom, já que estamos em 1984, mais um troféu de bronze, legal. Tô subindo no pódio, tá? Lembrando, gente, eu tô correndo de Toleman. Não dá pra fazer milagre... Não, e pior que o Ayrton Senna fez milagre de Toleman, né? Pior que ele fez milagre. Olha que legal. No circuito mais famoso da temporada, ninguém esperava que Senna chegaria perto do pódio. Mas determinação e um talento fora de série pra correr sob chuva fizeram Ayrton Senna chamar a atenção do mundo. O temporal que assolava os pilotos foi palco para um grande espetáculo. Mesmo com o carro aquém dos oponentes, Senna ultrapassou um a um, finalizando em segundo lugar. Por esses e outros incríveis momentos, ele ganhou o apelido de o Rei da Chuva. E é verdade. Ele era o Rei da Chuva. O Ayrton Senna, na chuva, ele fazia milagre. O que aconteceu? Esse carro aí que o Ayrton Senna pilotava era um Fusca, tá? No Canadá agora, hein? O carro era um Fusca. Não lembro se foi nessa corrida, acho que foi nessa corrida. Que o Ayrton Senna dirigir nesse Fosquinha, né? O cara estreando na Fórmula 1. O cara ultrapassou um, ultrapassou outro, ultrapassou outro, ultrapassou outro, ultrapassou outro, ultrapassou outro, ultrapassou outro, ultrapassou outro. Chegou em segundo lugar, que tá escrito aí, né? Que ele chegou em segundo. Só que ele ultrapassou o primeiro também. O primeiro era o Alan Prost. E, nossa, isso era o início de uma briga feia. Que aconteceu até a morte do Ayrton Senna. A briga entre Alan Prost e Ayrton Senna. Os dois se odiavam, tá? O Ayrton Senna, ele passou o Alan Prost. O Alan Prost era a estrela da Fórmula 1. Quando o Ayrton Senna chegou, Alan Prost era a estrela da Fórmula 1. O Alan Prost foi para a Ferrari muito tempo depois, se eu não me engano. Tinha uma cláusula lá no contrato que a Ferrari não podia contratar o Ayrton Senna. Enquanto o Alan Prost estivesse lá, não podia contratar o Ayrton Senna. Pra vocês verem como os dois se odiavam, tá? E o Ayrton Senna nessa corrida, numa chuva absurda, numa tempestade. Ele saiu ultrapassando todo mundo com o Fusquinha. Que era essa Tolema aí que ele pilotava. Ultrapassou 1, 2, 3, todo mundo. E ultrapassou o Alan Prost. Aí encerraram a corrida. Aí beleza, encerraram a corrida. O Ayrton Senna ganhou. Aí não, o presidente da FIA, que era francês, um baita de um safado. Baita de um safado. Ele encerrou e falou, não, não, mas eu encerrei na volta passada. Na volta passada, quem estava na frente era o Alan Prost, que era francês. Então isso foi um problema sério pro Ayrton Senna. Porque a estrela da Fórmula 1 era o Alan Prost, francês. E o presidente da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, o presidente também era francês. E o Ayrton Senna foi muito roubado. Mas muito, vocês não têm nem noção de quanto o Ayrton Senna foi roubado pra favorecer o Alan Prost. Mas assim, uns roubos muito descarados, que você não acredita. Não tinha VAR naquela época, nada. Mas o Ayrton Senna foi muito roubado. E mesmo assim, ele chegou a ser tricampeão de Fórmula 1. O cara é muito bom. Então na primeira temporada, nós estamos aqui na primeira temporada do Ayrton Senna na Fórmula 1. 1984, onde ele pilota esse Fusca chamado Tom Alemão aí. E ele consegue o segundo lugar em Mônaco, onde ele fica atrás de Alan Prost, que tava na McLaren. Tanto que... Quais são os carros que chegam em primeiro aqui? Né? A McLaren. Uma referência à McLaren. A McLaren era o carro na época, tá? Era o carro. Ayrton Senna ganhou do Alan Prost nessa corrida. Ele ganhou, só que ele foi roubado, tá? Ele foi roubado nessa... Nessa corrida aí. Bom, acontece, né? Essas sacanagens aí acontecem. Depois da Toleman, o Ayrton Senna, ele foi pra Lotus. Acho que a Lotus é um carro super icônico do Ayrton Senna. Todo mundo lembra, todo mundo que gosta de Fórmula 1, lembra da Lotus preta aí de Ayrton Senna. Curioso, eu não sei se foi por causa dos roubos, porque o Ayrton Senna tava sofrendo muito, muito. Por causa que você tinha o Alan Prost francês e o presidente da FIA francês. E o Ayrton Senna já chegou mostrando que ele era um gênio do automobilismo, tá? Teve um episódio que ele tava... Assim que ele foi, cheguei em quarto, que sacanagem, né? Mas acontece... Ayrton Senna, Thunder! Thunder, olha o nome... Thunder! Ai, caraca! Vamos ver onde que eu vou correr agora. Estados Unidos! Não esquece, hein? Deixa seu like no vídeo e apresenta o trabalho do canal para os seus amigos, tá? Compartilha esse vídeo aí que você ajuda demais aí no trabalho do canal. Quando o Ayrton Senna foi contratado pela Lotus, o icônico carro, a Lotus preta... Alguém comprou esse carro do Ayrton Senna, que eu não lembro onde que ele tá, mas... Beleza, não tem problema. Logo que o Ayrton Senna foi contratado pela Lotus, teve um dia que ele acordou com todo o lado direito do rosto paralisado. E o pessoal achou... Ele tava na Inglaterra e o pessoal achou que ele tava tendo um derrame. Imagina, ele novão tendo um derrame. Mas o cara tava passando tanto estresse que se duvidar foi por causa disso. Ele não estava tendo um derrame, ele teve uma paralisia facial. Ele conseguiu correr, fizeram umas massagens lá, deram uns medicamentos, uns cortisona lá pra ele. Ele depois teve recaído, ele dormiu de novo lá com o ar-condicionado ligado. Teve paralisia do rosto de novo. Ele levou mais ou menos um ano pra se recuperar dessa paralisia do rosto aí que ele teve. Não sei o quanto o estresse que ele sofreu na Fórmula 1. Foi responsável por isso. Porque o primeiro ano dele já foi um ano muito complicado mesmo, tá? Mas um piloto incrível. Um piloto... Não tem discussão. O melhor piloto de todos os tempos. Pra vocês terem uma ideia, o cara entrou na Fórmula 1 em 1984. Já em 1987, o Ayrton Senna recebeu do Ministério da Aeronáutica o título de piloto de caça. Ele recebeu o título de piloto de caça honorário da Força Aérea Brasileira. Até o Senna retribuiu essa homenagem. Ele colocou no capacete dele o símbolo do esquadrão do primeiro grupo de caça, né? Equipe de elite da FAB. Então ele era, claro, honorário, mas ele tinha o título de piloto de caça da FAB. Isso já em 1987. Olha o reconhecimento que o cara teve, né? O cara já fazia milagre, como eu falei, de kart, né? O cara já fazia bem antes de eu nascer, né? Antes de eu nascer, Ayrton Senna já corria de kart. Terceiro lugar! Em terceiro lugar, na segunda volta. Será que eu vou conseguir? Tô gostando dessa pista aqui dos Estados Unidos. E o segundo lugar já está aqui na minha frente. Olha só, curva fechada para a direita e para a esquerda. É o S do Senna que eu acabei de passar. Curva para a direita, para a esquerda de novo. O carro vai na frente. Peguei combustível. Em uma fração de segundo, acabou. Eita, última volta. Eu preciso alcançar a McLaren na minha frente. Ligou o Turbo, o Lazarenton. Passou por fora, me ultrapassou. Usou o Turbo na malandragem. Vamos tentar mais uma ultrapassagem. Tenta buscar pela direita, pela esquerda. Bateu atrás. A McLaren fecha a Ayrton Senna. De todas as maneiras, a pista se estreitou. Agora é muito mais difícil. Tem que passar por fora. Tocou pneu com pneu. Conseguiu passar. A outra McLaren está ali na frente. A primeira posição está ao meu alcance. Na velocidade. Olha só, jogou por fora. Que belíssima ultrapassagem. Eita, nós. O carro da McLaren é muito rápido. Ultrapassou de novo. O que é isso, rapaz? Na interação, eu sempre saio perdendo. Vocês estão vendo? Eu estando atrás, eu estando na frente. Bateu o pneu com o pneu. Eu estou sempre perdendo. Agora eu estava por dentro, né? Agora eu estava por dentro, o malandragem. Olha só. Faltam poucas curvas aí para Ayrton Senna se consagrar campeão. Primeiro lugar nos Estados Unidos da América. Olha só. Erra a final. Vamos lá em alta velocidade. Vamos que vamos. Faltam só alguns metros. Ayrton Senna do Brasil. Mais um ouro para o Ayrton Senna. É um cara que merece todas as homenagens do mundo. E vamos correr em Portugal agora, hein? A última corrida em Portugal. Aí tem as façanhas do Senna ali para você completar, né? Use nitro tantas vezes. Chega em tal posição. Então você ganha mais pontos por essas façanhas aí. Se você conseguir. A gente tem que dar muitos parabéns para a Quiris. A Quiris Game Studios. Que é a empresa que produziu esse jogo. Por eles colocarem. Para eles fazerem essa homenagem. Como eu falei, é triste, né? Só para vocês terem uma ideia, tá? Colocaram aqui em São Paulo. Eu moro em Guarulhos. Mas divisa aqui com São Paulo. E eu ando muito pela rodovia Ayrton Senna. Quase que diariamente eu tenho que pegar a rodovia Ayrton Senna. Para o meu trabalho. E colocaram uma estátua do Ayrton Senna na rodovia Ayrton Senna. Uma das estátuas mais feias que eu já vi na minha vida. Tá? Nunca fazem homenagem quando fazem uma... Primeiro. Que é na beira da Ayrton Senna. Nem dá para você parar ali para você ver a estátua. Não tem nada ali. Tá? Tem um restaurante. Tem não sei o que para o pessoal ir ali tirar foto com o Ayrton Senna. Não tem nada. A estátua da Ayrton Senna está à margem da estrada no meio quase do nada. Tem uma ciclovia ali que ninguém usa. Porque quem vai ficar andando 5 mil quilômetros na Ayrton Senna toda, né? E eu acho que fizeram essa estátua só para roubar dinheiro. Provavelmente custou o valor de uma obra de arte de Leonardo da Vinci. E colocaram uma estátua que, juro para vocês, parece um bonecão do posto. Não é o Ayrton Senna. Porque você não vê. É um macacão. É um boneco com um macacão e um capacete. Sabe? Não é o Ayrton Senna. Não tem rosto. Não tem nada. É mal feito para caramba. Se alguém já viu aí, escreva no campo de comentários. É ridículo. É um cara que precisa ser valorizado. Só para vocês terem uma ideia. Tinha um capacete do Ayrton Senna. Que foi o capacete que o Ayrton Senna usou no primeiro título de Fórmula 1 dele em 1988. Esse capacete estava assinado pelo Ayrton Senna e pela Xuxa. A Xuxa namorou o Ayrton Senna. Venderam. Esse capacete foi para leilão. E o capacete foi arrematado por 45 mil dólares. Que, na minha opinião, é um valor ridículo. É o capacete do Ayrton Senna. O capacete que ele ganhou o primeiro título de Fórmula 1. Quem assiste Trato Feito lá no History Channel, vê que os caras pagam muito mais por coisas mais insignificantes. Então é incrível como o cara que fez tanto por esse país aqui é tão menosprezado. Consegui um troféu primeiro, o Troféu de Prata. Foi bacana. Para a gente ver o Troféu de Prata foi até bom não chegar em primeiro lugar. Mas o jogo está muito legal. É divertido para caramba. Tem muitas pistas, muitos carros. Capítulo 1. Ganhei dois troféus de ouro. E consegui dez facenhas do Ayrton Senna. E vocês estão vendo aí o Toleman, o carro que o Ayrton Senna pilotou em 1984, no seu primeiro ano na Fórmula 1. Meus parabéns mesmo para os produtores, por essa homenagem ao Ayrton Senna. Olha ele novão. Deve ser uma foto de... É, uma foto de 1984 mesmo. Ele novo para caramba aí o Ayrton Senna. O capacete já é o capacete clássico que todos conhecem. E aí nós temos aqui, olha aí, toda a carreira do Ayrton Senna. Agora a gente vai ver de 85 a 87 na Lotus, depois do... Ué, tem um outro carro ali. Eu estou esquecendo de algum carro. Foi Lotus, depois da Lotus ele não foi direto para a McLaren? Será que eu estou esquecendo algum carro? Foi Lotus, depois da Lotus foi a McLaren e depois da McLaren foi a William. Será que o jogo traz alguma surpresa aí para a gente? Não sei. Mas tem aqui todo, tem uns capítulos aqui para você desbloquear aqui. Muito legal, bem completa. Essa DLC do Ayrton Senna. Então é isso aí, meus amigos, que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado a você que deixou seu like, você que compartilhou esse vídeo para que eu possa trazer mais vídeos e mais jogos para vocês. Quer falar comigo? Deixa seu comentário que eu leio todos. Fico hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!